Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, caríssimos irmãos, caríssimos amigos. Estamos uma vez mais juntos e já uma vez mais no nosso lugar, assim, habitué de comentário da homilia dominical, para meditar este Evangelho que é o do vigésimo, do tergésimo aliás, segundo domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje de São Lucas, que é narrado também pelos outros sinóticos, ou seja, por São Marcos e por São Mateus, é o Evangelho que nos fala de um tema que é, digamos, um dos pilares da nossa fé, ou seja, a ressurreição. E com a ressurreição, um outro tema, que é também análogo, ou seja, que está, digamos, subjacente ao tema da ressurreição, que é o tema da imortalidade da alma. Ou seja, nós, seres humanos, temos uma alma imortal. E esta alma, como imortal, apesar de passar pela morte, o nosso ser, a nossa pessoa, nós, individualmente, vamos passar pela morte, apesar disso, viveremos, continuaremos a viver, porque a alma é imortal. Ora, mas nem toda a gente crê nisso. E a pergunta que hoje fazem os saduceus para Nosso Senhor é, de facto, uma pergunta que demonstra a falta de fé. Falta de fé de alguns, como diz, aliás, São Paulo na segunda leitura, aos de São Luícenses. Ou seja, alguns que se tornam perversos por falta de fé. Ou seja, como não têm fé, adequam a sua vida às limitações do seu horizonte, sem fé. Entretanto, nós, para compreendermos bem o Evangelho de hoje, temos de nos reportar a este ambiente do tempo de Nosso Senhor e a estas personalidades chamadas saduceus. Quem eram os saduceus? Ouvimos muitas vezes falar dos fariseus e, no caso concreto, temos hoje os saduceus. Os saduceus originaram-se séculos antes de Cristo, mais ou menos no tempo também dos fariseus, em que se deram origem àquela partida dos fariseus. Deu origem ao partida dos fariseus. Na época em que Alexandre Magno, grego, tomou conta de meio-mundo naquele tempo. Ou seja, ele morreu cerca do ano 323 a.C. e ele conquistou o mundo de então, digamos, todo o Médio Oriente até à Índia e conquistou também o povo judaico. Ora, as classes mais altas, das quais faziam parte os saduceus, foram os que aderiram mais, assim, de alma e coração ao helenismo, ou seja, a toda a cultura helénica, que significa a cultura grega. Resultado, eles acabaram por tomar costumes, hábitos, ritos, pagãos, ou seja, dos gregos. E isso era um escândalo para os judeus. E por isso se formou o partido dos fariseus, ou seja, dos separados. Ora, entretanto, claro, houve separados, houve um grande drama, que aliás é bem narrado na primeira leitura de hoje, com os macabeus, ou seja, esta família dos macabeus, que acabaram por se revoltar contra essa ordem estabelecida pelos gregos e essa imposição de praticar culto, um culto contrário ao culto dos antepassados, dos pais, das tradições. E por isso eles dizem aqui que vale a pena morrermos às mãos dos homens. Vale a pena morrer. Porquê? Porque temos esperança em Deus. Eles vão morrer porque não querem consporcar a alma com ritos contrários à lei de Deus. Então eles dizem que vale a pena morrer, porque têm a esperança de que ele nos ressuscitará. E, entretanto, dizem para o rei, eu era o rei da Síria, tu não ressuscitarás para a vida. Ou seja, sendo um homem mau, não ressuscitará para a vida. Ou seja, vai ressuscitar para a morte, para a condenação eterna, ou seja, para o inferno. Se não se converter, evidentemente. E eles, macabeus, já cerca de dois séculos antes de Cristo, acreditam que vão ressuscitar para a vida. Ou seja, acreditam na ressurreição dos mortos, como nós acreditamos também como católicos. Ora, estes saduceus, de facto, que eram as pessoas mais aristocratas entre os judeus, eram também, entre essas pessoas aristocratas, eram os sacerdotes, maioritariamente eles eram sacerdotes. E eram pessoas, no fundo, criavam o fato de terem já uma, digamos, uma boa posição social, porque eram aristocratas, de serem sacerdotes, ou seja, eram pessoas arqui, bem vistas pelo povo. Eles, então, para não perderem esse status, acabavam por ser, muitas vezes, os colaboracionistas com o que vinha de fora. Então, por exemplo, no tempo de Nosso Senhor, os saduceus colaboravam muito facilmente com os romanos, que, como nós sabemos, dominavam o povo judaico. Ora, das 95 ocasiões em que Nosso Senhor é confrontado pelos seus, vamos dizer assim, inimigos, os inimigos, que são os fariseus, os herudianos, etc., e também são os saduceus, das 95 ocasiões, três são, única e exclusivamente, dos saduceus. E esta é uma das ocasiões. E o Evangelho de hoje, então, começa em que estes saduceus, que, narra o evangelista São Lucas, negam a ressurreição, fizeram-lhe a seguinte pergunta. Mestre, Moisés deixou-nos, escrito, se morrer alguém, um irmão, que deixe-se mulher, mas sem filhos, esse homem deve casar com a viúva, para dar descendência ao seu irmão. Então, agora vão levar o caso até ao absurdo. Ora, havia sete irmãos. O primeiro casou, morreu sem filhos. O segundo casou com a minha esposa, morreu sem filhos. Então, os sete, eles querem levar um caso, porque bastaria dizer que o primeiro casou, não deixou filhos, e o casou o segundo. Pronto. Porque qual é a ideia que eles querem colocar? É que, se houver, de facto, a ressurreição, com quem ela vai casar na outra vida. Mas teve dois maridos. No fundo, o problema que eles querem colocar a Nosso Senhor é esse. Só que eles, para levarem isso a um drama maior, eles colocam que a mulher teve sete maridos. Com qual dos sete é que ela vai estar na vida eterna? Colocam os seduceus para Nosso Senhor. E Nosso Senhor, então, irá dar uma resposta que os deixará completamente baralhados. Porque Nosso Senhor irá dizer, ou melhor, irá confrontá-los com esta ideia. É que, na outra vida, ou seja, na ressurreição, após a ressurreição, não há casamentos. Essa lei, chamada a lei do Levirato, que está descrita no Deuteronómio, essa lei, é uma lei para os homens aqui. É uma lei feita para a Terra. Porque, de facto, se um primogênito, uma família tem vários filhos, e tem um primogênito, e o primogênito casa com uma senhora e morre, sem deixar filhos, ele devia deixar descendência, essa família devia deixar descendência. Logo, o segundo, mais velho, deve casar com esta mulher, para, precisamente, deixar a descendência. Era a lei do Levirato, ou seja, para que sempre, digamos, o poder ficasse sobre o mais velho. Ora, mas esse problema não existe depois da morte. Depois da morte, não existe a sucessão. Porquê? Porque a lei do casamento, a lei do matrimónio, é uma lei que existe porque existe a morte. Porque uma pessoa, quando tem filhos, um casal tem filhos, os filhos acabam por morrer. Logo, o filho vai ter de casar para poder ter mais filhos, e assim, a geração humana nunca acabar, até ao fim do mundo. Para que haja sempre homens sobre a face da Terra. Uma vez que existe, depois a morte definitiva, e a pessoa na outra vida vive eternamente, não precisa gerar filhos para nada. Não precisa dar filhos. Logo, não precisa casar. Porque o casamento é para a geração dos filhos. Nosso Senhor então mostra como o problema que eles colocaram não se punha. Mas o problema, de facto, demonstrava que eles eram ateus. Sacerdotes ateus. Como é que é possível, não é? Sacerdotes, que eles eram maioritariamente sacerdotes, que entretanto viviam como ateus práticos. Porque, como se sabe, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Eles vão colocar esta pergunta porque acham um absurdo que Jesus prega a ressurreição. E por isso também não acreditavam em nada de espiritual. Não acreditavam na imortalidade da alma. Não acreditavam, portanto, em anjos também, porque são puros espíritos. Então, tudo o que era além post-mortem não existia. Ou seja, no fundo, para eles, a alma acabava com a morte. E este, caríssimos irmãos, é um problema que nós vemos, de facto, hoje em dia, também colocado entre muitos católicos. Muitos católicos, por falta de formação, por falta de, enfim, de se aprofundarem na catequese, no catecismo da Santa Igreja Católica, por falta de conhecimento do seu próprio credo, muitos católicos não sabem no que acreditar depois da morte. É muito interessante porque em 1975, uma atriz muito conhecida encontrou um velho parco e perguntava-lhe como é que o seu padre, já idoso, tem coragem nestes tempos de pregar coisas que não se passam nesta vida, pregar algo que, digamos, o Evangelho de Jesus Cristo, como é que você tem coragem? Porque o mundo é tão petulante, o mundo é tão indiferente, o mundo é tão arrogante para essas coisas espirituais, como é que você tem coragem? E o sacerdote dizia uma coisa muito interessante, ele dizia, de facto, não é nada fácil ser sacerdote, porque se eu for falar, ensinar coisas, enquanto as pessoas estão no afã de saborearem os prazeres do mundo, de facto, a minha resposta não tem eco. mas quando as pessoas se dão conta de que morre este, morre aquele, e elas próprias vão morrer, e elas começam-se a colocar o problema da vida depois da morte, aí eu tenho algo a dizer, dizia este sacerdote. Ou seja, é que eu aí posso explicar que há uma meta para a vida, porque, apesar da morte, não acabou tudo. A vida vai continuar. E este drama de ver que a vida tem um fim, tem um termo, para quem, enfim, nunca pensou nisso, aquilo torna-se um drama muito grande, tem uma resposta, e a resposta é dada por nosso Senhor. A resposta é que a nossa alma se perpetua no tempo, não termina com a morte. Aliás, nosso Senhor irá dizer isto no Evangelho de hoje, quando mais para a frente vai dizer, e que os mortos ressuscitam, até Moisés o deu a entender no episódio da Sarsa Ardente, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. ou seja, Deus é um Deus de vivos. E de maneira que eu dou uma resposta de o sacerdote que não está, digamos, dentro do âmbito das coisas terrenas, mas que explica o porquê que nós estamos aqui e o que vem depois desta vida que vivemos aqui. E então, foi uma resposta realmente muito bem dada. Apesar de também, claro, a nossa santa religião explica as coisas da Terra, explica todos os problemas, os dramas, as dificuldades que nós temos aqui, mas explica em função de uma vida eterna. Mas, caríssimos irmãos, de facto, nós hoje temos muita dificuldade em compreender esta vida depois da morte. O famoso padre Raniero Cantalamessa explicava como é que é possível, ele perguntava assim, como é que é possível que haja gente católica que não acredita na vida depois da morte? Como é que isso é possível? Porque, vejam só o absurdo, se de facto não existe vida depois da morte, Deus de facto, como nosso Senhor diz aqui, não é um Deus de vivos, é um Deus de mortos. Porque quando acabar o mundo, claro, agora há muitos homens vivos na Terra, mas quando acabar o mundo, uma vez que acabou a sucessão das vidas, morrem todos os homens e fica Deus sozinho no universo. É um absurdo. Então Deus criou as coisas para quê? Não, é que Deus criou-nos para passarmos por este estado de prova, por esta batalha, por esta luta que é a nossa vida, para sermos fiéis como os macabeus, hoje, para preservarmos, preservarmos na nossa fé e assim um dia entrarmos na glória. Ou seja, estarmos com o Abrão, com o Isaac, com o Jacó, estarmos junto de Deus face a face. E é isto, caríssimos irmãos, que desejo para todos vós. Perseverança, alimentar bem a fé, porque a fé tem de ser alimentada, porque estes saduceus, eles de facto também eram judeus, enquanto judeus acreditavam em Deus, mas não acreditavam na eternidade, viviam como ateus práticos. Ou seja, se a pessoa não deixa de acreditar na alma, na imortalidade da alma, se a pessoa não deixa de acreditar em consequência na ressurreição, no dia do juízo, na nossa ressurreição, a pessoa acaba por viver como um ateu prático. Ela vai condicionar a sua vida à forma como ela pensa e torna-se um ateu prático. E infelizmente o mundo está cheio de católicos que na realidade são ateus práticos. Tem apenas o, digamos, a carteirinha de católica, ou seja, tem a sédula batismal. Da resto, tudo é diferente do que deveria ser. Então vamos pedir a Nossa Senhora que dê a todos e cada um esta noção de que Deus, Nosso Senhor, é um Deus de vivos. E vivos, não só enquanto carne e osso agora, mas vivos por sempre porque a nossa alma é imortal uma vez que é criada a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, é espiritual e imortal. Nunca morrerá. E um dia nós seremos julgados e uns irão para a salvação eterna e outros irão para a condenação eterna. E onde estaremos nós se vivermos como ateus práticos? Então que a Nossa Senhora a todos nos faça aprofundar bem os temas da nossa fé e nos faça ter uma coerência de vida para que um dia possamos estar junto de Deus e dela e para que possamos louvá-lo por toda a eternidade. Louvá-los, aliás, por toda a eternidade. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.